Quem sabe essa vai cantar comigo É anos, luz Estamos longe daquele lugar Nem sei como eu vim parar aqui Tô com o momento em tudo Só sei que tô chato e muito obrigado pra mim Eu vim de lá, eu vim de longe, de longe de cá Vim pra dizer quando o kit troco vem assim E quando a gente gana, toma o bagulho esquenta quente na frigideira Quando bato o olho léu, não paro de imaginar besteira Sinceramente o problema é ela, porque o seu fundo é brincadeira Quem ela pensa que ia esfregar dessa porra, mãe? Um cance no ano a noite inteira Fumando um pack sim a noite inteira Chupando um foguete de deboleira Enlouquecendo o mesmo que eu não queira Ó a Backwoods ali, ó É ES contra o mundo Backwoods contra o mundo Do que que eles vão falar? Agora a gente tá de alta Cada mundo se exalta Daqui uns anos eu sei quem é que vai sobrar Dinheiro pra gente vai sobrar Sobrando um copo pra gente vai sobrar Quem não tava com a gente vai sobrar muito bagulho Vai sobrar Tive um dejavoo que nós entrava numa que friava Tive um dejavoo que nós entrava numa que friava E vamos para a rua Temos um spa e um estúdio Vamos dominar o mundo Avançamos anos, usa 30 com o andando, véi Estamos anos daquele lugar Nesse curso eu vim parar aqui Toda enquanto eu não entendo Eu só sei que tu é chato e nunca dá pra mim Eu vim de lá Eu vim de longe, de longe, de cá, véi Sei E quando a gente vai na cama O bagulho esquema que tira a frigideira Quando o patrulho, né? Não paro de imaginar a besteira Sempre digo que eu como a ela Porque sempre não é brincadeira Quem não pensa que é esfregando? Dropando um docinho a noite inteira Fumando um beckzinho a noite inteira Eu guardo um fluquete de bobeira E me enlouquecendo mesmo que eu não queira Aquela tropinha da beck luta na frente da online E me enlouquecendo mesmo que eu não queira Eu já vim de longe, né? Eu já vim de longe, né? O que é que eles vão falar? Como é? O que é que eles vão falar? Ué? 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 Eu tô amando isso aqui, tô gostando demais É que eu ouço a RSP, pod crew, representando na casa